Oi gente! Tudo bem aí com vocês? Passamos o final de semana aqui nesse sítio chamado Sítio Bora Lá É um camping E no final de semana a gente fez passeios para conhecer as imediações No sábado nós fomos conhecer umas dunas perto daqui, a lagoa e... Em um rio E a gente está indo agora fazer uma trilha, acredite se quiserem Eu e Aquiles Vou mostrando os pedacinhos das trilhas para vocês Olha a nossa sombra para vocês não acharem que é montagem Olha que água mais transparente, dá para isso O Sérgio disse que por aqui dá para passar, que a água dá na canela, mas eu não tenho coragem não Vou dar a volta por aqui Olha só que beleza E a gente veio andando Olha a cor dessa água E ó, estamos cercada de dunas para todos os lados E aí Olha a cor dessa água And I don't even care, no, no I don't even care anymore It's like we're losing our track all the time I just got one thing on my mind Uh-huh Baby, one day I'm hoping that you will be mine Turn my life around, wow So where, where do we go when everything feels like it just stays the same Where do we go from here when everything is said and done Oh, this is what we do We get down, down, down We get down, down to the beat, doll Let's get down We get down to the beat, doll Yeah It's like I'm sucking this mystic cloud Waiting for something I can't get out, out And I don't even care, no, no I don't even care anymore It's like we're losing our track all the time I just got one thing on my mind E no domingo a gente foi nos lençóis cearenses Baby, one day I'm hoping that you will be mine Turn my life around, wow Yeah Where do we go when everything feels like it just stays the same Where do we go from here when everything is said and done It's run over, uh, 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 we're stalling all over And let's get together now So we can find a spark in the night I'm slipping away, so don't let me go na-na-na-na I'm all up in that love hay, so where do we go na-na-na? Just let me know that I am safe, here in your arms, I wanna stay, stay I'm slipping away, so don't let me go na-na-na Your love is exceptional, it fills me up It's out of control, out of control Oh baby, I love the rush, it overflows It's out of control, out of control I'm in love, mmm, I'm in love, yeah I'm slipping away, yeah Just like I am dreaming Walking around in this love hay I wanna stay in this feeling But let me know that I am safe, here in your arms I wanna stay, stay, yeah I'm slipping away, oh So don't let me go na-na-na-na Your love is exceptional, it fills me up It's out of control, out of control But baby, I love the rush, it overflows It's out of control Your love is exceptional, it fills me up It's out of control, out of control It's out of control, out of control Oh baby, I love the rush, it overflows It's out of control, out of control I'm in love, mmm, I'm in love Deep in love, deep in love Deep in love with you, baby, yeah Cause your love is exceptional, ooh It's out of control, out of control, out of control It's out of control, but I love the rush, yeah Out of control, out of control, out of control Oh, it overflows, ooh Your love is exceptional, it fills me up It's out of control, out of control Oh baby, I love the rush, it overflows It's out of control, it fills me up It's out of control, out of control, out of control E eu vou mostrar também agora um pouquinho Como é que funciona aqui esse camping, tá? O camping, ele tem vários pés de caju lindos, enormes E é que eles chamam de ilha Cada ilha, ela tem uma mesinha em madeira Tem iluminação, olha que bonitinho Esse, esse, esse luxo de cerâmica E tem ponto de luz, aqui ó Protegido de chuva, tudo direitinho Com interruptor pra luz Então são, se eu não me engano Umas quatro ou cinco ilhas assim Olha onde o bibi ficou E é bem tranquilo Bem, bem, como é que fala? Bem rural Bem rural, isso, bem rural Um pé de caju que dá uma sombra maravilhosa E se você gosta de natureza, de acampar É um lugar bem legal pra você ficar Que menino macharmojo É meu bebê Cadê o menino? Cadê o menino? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do passeio É uma região muito bonita Esses lençóis cearenses maravilhosos Eles ficam assim, cheios de água Claro, na época de chuva No verão, eu acho que algumas lagoas elas secam É, tem esse rio maravilhoso aqui perto Rio Aracatiaçu É, Rio Aracatiaçu, tá aqueles ali falando O sítio ele fica a um quilômetro de Das dunas Das dunas E Dois quilômetros mais ou menos da praia de Moitas Dois quilômetros mais ou menos da praia de Moitas Mas eu vou deixar aí embaixo o endereço direitinho São ótimas caminhadas, né? É, o Instagram deles E Se você não segue a gente no Instagram Segue lá Que a gente coloca tudo em tempo real Fotos maravilhosas Que aqui eles tiram Se você não está inscrito no canal Clica aí, se inscreve e ativa o sininho de notificação Tá? E Acompanhe a gente Que a gente ainda tem muitos lugares Para desbravar nesse Brasil Um beijo para vocês E tchau!